Só fez em missão, ser um exemplo pra mim Verdadeira missão, eu queria ter A bravura dos santos em plena arena Enfrentando os heróis Quanto mais amor querendo embalo Mais sobe o amor dos nossos irmãos Sobre o sangue e o pago nas ruas Chega no céu, a vitória das mãos É um exemplo pra mim Verdadeira missão Ó meu Deus É a minha nossa igreja de novo Quanto mais amor querendo embalo É a minha nossa igreja de novo Quanto mais amor querendo embalo É a minha nossa igreja de novo É a minha nossa igreja de novo